Foi uma conversa informal, o senador me ligou, nós conversamos, temos uma boa relação, conversamos com frequência, somos da mesma bancada e eu fui fazer-lhe uma visita no feriado, na quarta-feira e fizemos uma avaliação do quadro, uma análise, uma conversa tranquila e informal. Relembramos algumas histórias do passado, enfim, é sempre muito enriquecedor conversar com o senador Maranhão pela sua experiência de vida, pela sua vivência. Eu sempre aprendo muito quando converso com ele, mas não houve assim um objetivo, vamos dizer assim, concreto. Foi uma análise do quadro de maneira geral no Estado e logicamente também em João Pessoa.